Começasse falando do grau de satisfação de defender uma equipe como o Santa Cruz no Campeonato Brasileiro da Série B. Você que já atuou o Grêmio, o Palmeiras, é uma experiência, um jogador rodado que tem muito a dar. Queria que você falasse dessa sua nova aventura, digamos assim, de encarar uma Série B e uma torcida como o Santa Cruz. Já tive a chance de jogar uma Série B pelo Palmeiras e tudo. A gente sabe o quanto é difícil jogar e principalmente estou atuando em uma equipe e jogando com outras equipes menores. Todo mundo vai querer correr, todo mundo vai querer ganhar, mas você não pode perder o foco. É uma satisfação muito grande estar voltando a jogar em uma equipe de ponta, uma equipe grande. Eu acho que o jogador que não tiver motivação para jogar em uma equipe grande, jogar uma Série B, então ele tem que parar de jogar. Eu acho que a motivação realmente é a minha. Está 100% e eu não vejo a hora de realmente estrear. A sua conversa com o Ricardo chegou a ligar para você na sua vinda agora para o Santa Cruz. O que realmente vocês conversaram? Conversou sobre a parte tática também, o porquê que eu joguei esses dois jogos à frente. O senhor tem essa facilidade também de jogar no meio, ele notou isso. Então acho que quando você tem essa val do próprio treinador e essa confiança, mesmo ele afirmando que vai me colocar para a lateral mesmo e tudo, então acho que é bom que você fique como segundo plano em termos de meio. Se ele precisar de um eventual cartão dos outros jogadores e estiver precisando, como emergência, aí sim eu posso atuar no meio. Mas de primeiro plano a conversa que eu tive com ele foi para realmente eu vir atuar na lateral.